Quem tá de frente é o Irã Rodrigo, tem que respeitar Ô moleque é a putaria, se envolver com os faixas pretas Hoje tu tá na orgia, com a tropa do abelha Vai descendo na piroca, rebolando a noite inteira Hoje tu tá na orgia, com a tropa do abelha A pegada é sem massagem, e te leva até o céu Tu vai conhecer a suíte, da tropa do meu O Corolla que te bota, e te leva até o céu O Paulista que te bota, e te leva até o céu O Matuê que te bota, e te leva até o céu Hoje tu tá na orgia, com a tropa do mel Hoje tu tá na orgia, com a tropa do mel O Embapê que te bota, e te leva até o céu O Carica que te bota, e te leva até o céu Mano, o Vina que te bota, e te leva até o céu Hoje tu tá na orgia, com a tropa do mel Ô mulher que é a putaria, se envolver com os faixas pretas Hoje tu tá na orgia, com a tropa do abelha Vai descendo na piroca, rebolando a noite inteira Hoje tu tá na orgia, com a tropa do abelha A pegada é sem massagem e te leva até o céu Tu vai conhecer a suíte, da tropa do mel O Corolla que te bota e te leva até o céu O Paulista que te bota e te leva até o céu O Matue que te bota e te leva até o céu Hoje tu tá na orgia, com a tropa do mel Hoje tu tá na orgia, com a tropa do mel O Embapê que te bota e te leva até o céu O Carrica que te bota e te leva até o céu Mano, combina que te bota e te leva até o céu Aí ó, outro fala mal, outro pega a pau né mano E o Ron Rodrigo tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas